Música Eu acho que o fórum é o grande espaço de convergência que a gente está buscando. Acho que a questão é a gente modificar o próprio fórum e levar as questões da comunicação para fora do fórum de mídia e para dentro do fórum social mundial. Dialogando com as pessoas que não vivem o dia a dia da internet, dialogando com as pessoas que não vivem o dia a dia do debate da democratização da comunicação, que não são trabalhadores da área da comunicação ou que não são militantes de um espaço, de um movimento social. Se nós queremos transformar e fazer que de fato a comunicação seja um direito, as pessoas têm que sentir que isso é um direito. E isso me recorda o slogan criado pelo MST logo no início do movimento, que era ocupar, resistir e produzir. Eu acho que a gente pode, a partir desse slogan, criar essas ações. Eu acho que a gente tinha que ter um programa de nós todos aqui na VozTV ao vivo que a gente utilizasse para fazer essas articulações e para a gente manter esse diálogo vivo. A garotada que está usando a internet e não sabe para quê, sabe muito bem. Não vamos dizer que nós temos uma juventude que não está politizada. Eu vejo recorrentemente as pessoas dizerem isso. Existe uma militante de internet, estrutura digital que não sabe, é despolitizada porque não fala na linguagem dos movimentos tradicionais, mas que está produzindo linguagem, expressão, cultura digital que não tem falta. É proibido puxar!